Vamos começar? Gente, o que você vai usar aqui? Macarrão, molho vermelho, que eu vou fazer meu molho especial, com uma ave natalina. E ó, é fácil. Uma coisa muito fácil. A gente vai tirar primeiro a água que tem aqui dentro. E daí, olha, tá limpinho. Muito lindo. Olha que coisa linda. Tcharam! A gente vai mostrar como que faz a marinada. Eu vou mostrar pra vocês como a gente marina um frango do jeito certo, do jeito que minha mãe me ensinou. Eu tô usando aqui seis limões, mas você pode usar quantos você quiser. Tô usando uma cabeça de alho, mas você pode usar duas, pode usar três. Mas eu gosto de colocar um pouquinho de mostarda. Você coloca aqui, a gente vai cobrir isso daqui. E eu recomendo deixar de um dia pro outro. Olha só, dá? Fiat Lux. Tinha que ser, né? Aí, cobriu. Olha, eu vou colocar lá na geladeira. Geladeira Eletromec, né? Uhum. Agora, a gente vai colocar ele numa forma. E a gente vai mandar isso daqui pro forno. A gente vai precisar embrulhar isso daqui com papel laminado. Agora, a gente vai mandar isso aqui pro forno. Forno. Eletromec, né? Vamos lá pro forno. Com certeza. Agora, eu vou ensinar vocês a fazer um molho de tomate fácil. A gente precisa de azeite. Sempre. Coloca o azeite no fogo. A gente tem uma cebola aqui. Ah, eu vou ter que cortar a cebola? Então tudo bem. Bastante azeite. Você vai pegar uma cebola e pode colocar. E isso daqui que é o efeito do sufrito, né? A gente quer uma cebola não muito forte, com aquele gosto de cebola, sabe? Agora você coloca o alho e deixa ele dourar um pouco. Agora é o seguinte. Vocês vão precisar de um quilo de tomates picados. A gente vai colocar pimentão. Eu gosto muito de usar pimentão no meu molho. Eu gosto de usar meio pimentão pra cada quilo de tomate. Porque eu gosto de sentir um sabor mais forte de pimentão. Esse molho tem um segredo. E o segredo que eu vou te dar agora. Vamos lá. É importante. Dica. Dica, chefe Otto. Dica, dica. Cenoura. Lógico. Tem que ter cenoura. Seguinte. Meia cenoura pra cada quilo de tomate. Colocou a cenoura aqui dentro. Vamos tacar esse fogo pra cima. E é o momento da verdade. Aquela coisa. Quem não gosta de um bom tomate? Quem não gosta de um bom molho de tomate? Molho de tomate. Com bastante tomate. E agora, eu recomendo colocar um pouco de água. Porque a água vai ajudar a concentrar as coisas. Vai deixar aí. Você vai tampar isso aqui. Você pode colocar uma pitada de sal. Eu gosto de colocar no final. Mas deixa uma pitadinha agora. Só pra ajudar a extrair a água do tomate. Eu vou pegar um único espaguete. E eu vou falar uma coisa que você nunca faz. Por favor. É um pecado na Itália. E aqui no Brasil também é um pecado. Gente, nunca quebre o macarrão. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não quebra. Pra que quebrar? Olha. Você coloca ele aqui. Aqui tem bastante macarrão. E a dica é. Você usa um litro de água. Pra cada 100 gramas de macarrão. A gente vai provavelmente ter que deixar isso daqui. Mais ou menos uns 8 minutinhos. Olha esse cheiro. Vocês não conseguem sentir. Mas vocês podem ver. Olha que frango lindo. Olha, isso daqui. Essa casquinha aqui. Tá lindo. Vocês podem falar. Nossa, tá queimado. Não tá queimado. Não, não tá não. Isso é crocante. O macarrão já tá quase pronto. O molho, você pode ir mexendo. Vai mexendo. Do jeito que... Sério, isso daqui. O segredo do italiano pro molho ficar bom. É cozinhar. Olha só como fica esse molho. Olha que coisa linda. Vou dar uma dica. Que eu aprendi faz pouco tempo. Se você pegar pão de alho e comer com qualquer coisa que seja italiana, combina demais, pessoal. Gente, isso aqui combina demais. A gente vai colocar azeite aqui dentro. Azeite, ó. Esse azeite é bom. Você passa o pão no azeite. Confia, confia e vai. Você vai adorar. Vai, vai. É muito bom. É bom. E pão de alho é uma delícia. Olha a verdade. Você vai cortar o seu frango. Eu gosto, eu sou criança, eu gosto de coxa. Todo mundo também. Olha essa coxa aqui, olha que coisa linda. Que delícia. Pessoal, o macarrão já deve estar ficando bom. Quanto mais grosso é o seu macarrão, mais tempo ele vai demorar pra fazer. Seguinte, você pode colocar aqui mesmo. Você deixa pingar bastante. Escorre, escorre bem. Colocou no prato. Bonito. Lindo. Olha que coisa linda. Se liga, essa aqui é a dica pra deixar chique, que nem em restaurante. Roda o macarrão. Roda, roda, roda. Olha só a cor desse molho com esse macarrão. A grande coxa vai pra ninguém menos do que você. Estou usando queijo de vigor. Pessoal, queijo maravilhoso. Eu gosto de colocar um queijo parmesão por cima, mas você pode usar o queijo que você quiser. E nesse caso aqui a gente tá com um blend. Um negócio de três queijos. Eu acho top, eu acho da hora. Maravilhoso. Colocar por cima do molho de tomate. Olha que coisa incrível. Vamos ver. E aí, ó. Bonito está, bonito está. Putz. Maravilhoso, amigo. Ótimo, para, para. Vai, então. Vai fazer assim, ó. Tcharam. E é assim mesmo, né? Eu quero te agradecer imensamente por você ter tido. Obrigado. O tempo teu aqui está com a gente. Foi muito bom. É uma honra para mim. Falando sério, sem dúvidas. E é nesse espírito do bem que o chefe Otto fez essa receita mais do que especial. E agora, o que será que a chefe Clara Carpegiani fará para nos surpreender? Confira a próxima receita do desafio. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti